Na Oficina das Palavras, 2021 teve ritmo de reinvenção. Com uma equipe entrosada, muito planejamento, criatividade e dedicação, demos passos firmes no exterior, com ampliação da carteira de clientes no Canadá, Luxemburgo e Portugal. Na busca da cadência perfeita entre cliente e público-alvo, produzimos até uma revista bilingue. No ano em que a OADP completa 15 anos de história, renovamos o fôlego para emplacar mais de 5 mil menções na imprensa local e nacional. Fortalecemos a parceria com os influenciadores digitais. Afinal, se é lá que o público está, é lá que queremos nos apresentar. Aliás, escolher o palco certo para cada cliente é fundamental para fazer brilhar. Tanto que em 2021, o retorno sobre o investimento de nossos projetos somou mais de 8 milhões de reais. Resultado de um trabalho baseado na confiança e na experiência. E a gente, claro, comemora. Acompanhamos as mudanças no mundo digital, ouvimos o mercado e seguimos entregando excelência. Aumentamos em mil por cento o alcance das publicações de um cliente no segmento de moda. No setor de turismo, nosso cliente teve o dobro da média de alcance orgânico em relação ao histórico das redes sociais. No segmento de advocacia e imigração, entregamos ao cliente mais de 500 leads em 3 meses. São apenas alguns dos números que evidenciam a harmonia da equipe ODP, sempre atenta para criar soluções no tom exato. E como a gente adora ousar, ensaiamos ainda um novo tipo de serviço. O Smart Marketing nasce no portfólio da ODP para analisar todos os canais de comunicação do cliente, identificar oportunidades e traçar um plano estratégico de comunicação. Assim, de passo em passo, a ODP vai além, sempre com disposição para criar, para se atualizar. E certa de que em 2022 haverá muito mais para celebrar. Legenda Adriana Zanotto